Respeito 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 Guiana mede divisor Nunca Desanima Consciência mana mundo ninguén Respeito Guiana mede divisor Nunca Desanima Consciência mana mundo ninguén Que aproveito, mas não pode Respeito 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 Desanima томDIA Vamos de mim já servir Vamos em amor Dê que sou de pão que te vive Grosso e minha miseria Vamos de mim já servir Vamos em amor Dê que sou de pão que te vive Eu tenho que iniquilar a pretensão de as malditos No runo e no luta, volta sem desejos maliciosos Não tenta impedir sem sentimentos altidos Na nós do meio Eu tenho que iniquilar a pretensão de as malditos No runo e no luta, volta sem desejos maliciosos Não tenta impedir sem sentimentos altidos Na nós do meio Não deixa a aparência Hipnotizaram, desgançaram e terapagros Perigaram-se em futuro Ui, pajarixa fica Na nosso meio Canteja a aparência E penultis anos Quando desgaçaram E estará pra grossa Belgalho sem futuro Ui A carícia fica Na nosso meio Belgalho sem entrar Nesse mãe, nesse pai Nesse o que cho Paca bem Ui A carícia fica Na nosso meio Belgalho sem entrar Nesse mãe, nesse pai Nesse o que cho Paca bem Ui A carícia fica Na nosso meio No No, no Ui A carícia fica Na nosso meio No No, no Ui A carícia fica Na nosso meio No 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma